Fala Gamers! Beleza aqui é o Minter E primeiramente para começar o vídeo né Eu estou vivo, tá? Eu estou vivo Fiquei um pouco sem postar vídeo primeiramente Porque esse PC aqui da minha irmã não está suportando tantos jogos né E então como tinha havido lá o vídeo do Revolta de um Gordo Gamer Eu zoei um pouco né Sei lá Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar um pouquinho E esse vídeo ai que está no título de Black Ops É só para te contrair Que esse vídeo é antigo É bastante antigo tá Faz um tempão Desde a acho que março ou abril Não me lembro Quando eu gravei isso E eu não postei Então eu quero falar para vocês ai para ver o vídeo Se gostarem claro né de Black Ops E... Já vem o slime E... É... Essa semana Não quer dizer esse mês Eu vou fazer aniversário É... E eu vou ganhar um PC Gamer Isso Maravilha Então eu vou poder postar Vídeos novos É... De... Jogos novos Battlefield ai Talvez E... Entre outros né Então Vê o vídeo Do... 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 Black Ops tá Eu estou um pouco tímido ainda Eu ainda sou um pouco tímido assim para gravar assim Eu... Às vezes erro Mas é normal tá É... Eu estou melhorando Estou falando isso aqui para explicar Essa é a introzinha básica Para vocês entenderem tá É... Então veja Fala Gamers Fala Gamers Beleza Quem quer falar é o Mitter E bem vindos a mais um vídeo do canal Sistema dos Gamers Dessa vez de novo Black Ops 2 Eu estou jogando aquela promoção Lá do... Da Steam E galera Eu quero falar para vocês Que... Moab Não É... 20 kills Eu to ligado E... Que eu falei errado que me trollaram Ou... Ou não Não sei Mas enfim Eu também quero avisar que... Opa, 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 opa Morri Comecei morrendo Muito bem Que... Moab é uma bomba tá Perdão Perdoa Vamos lá Vamos lá Fique Um Eita Ele chegou atirando Que isso Moço Que isso Moço Paola Nao Compo Meu Deus Eu matei Não Não Foi FPS É o próprio Errado Move Eu vi do espaço Descesa Muita a noite. Transicionando! Muita a noite. Nós perdemos o ataque. Ponte-se! Muita a noite. Claro que não. Estou em cabeça. Eu estou fora! O que é que se joga, galera? Fiquei. Fiquei confirmado. Fiquei confirmado. Fiquei confirmado. Transicionamento! Fiquei confirmado. Fiquei confirmado. Ah! Será que meus skills fixos estão indo? Eles interromperam a nossa comunicação com o mapa. Que chiquei confirmado. Fiquei RFI! Descobre! Explida! Exploca ele! Exploda! Vai uma granadinha aí. Errado. Agora vai. Ai meu Deus. Muita inteligência. Haskell, UAV em cima. Vai dar todo mundo. Vai dar todo mundo. Revenger. 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 Ficou. 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 Confirma. Vamos. Levanta. Boa. Ficou. Confirma. Ficou. Ficou. Confirma. Ele está vindo. Confirma. Confirma. No nosso bem-lhe. Outro. Um desistido. Um desistido. Láx 24. Tira-láx 24. Tira-láx 24. Tira-láx 24. Láx 24. Vai estar com o seu lugar. Calma agora. Inquidada. Láx 24. Boa. Alguém. Sucesso. Ah! Gostaram, né? Já me realizei, já. Fazemos aqui os tricks para vocês. Aqui é hide. Opa, peguei mais uma aqui. Frega! MQ 27 Dragon Fire, boa! Frega! MQ 27 Dragon Fire, boa! Frega! 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 MQ 27 Dragon Fire, boa! Frega! MQ 27 Dragon Fire, boa! Eita! Deixa eu subir mais um pouquinho. Cadê os malucos? Cadê os malucos? Poxa Pô, não acho ninguém mais Dragon Fire Como é que... ataca Deixa eu ver se eu acho mais um vermelho Opa Opa, volta Ih, me derrubaram Derrubaram. Derrubaram. Ah, é... Mas eu só queria isso mesmo. Agora vem Death Machine. Vamos ver esses três skills tricky, galera. Opa, dá até tempo de sobra fazer mais. Não, não, vagabundo. Ah, covarde, acho que retarde. Vem Death Machine pra vocês. Foi dois. Foi mais um. Vou invadir a base deles. Cadê? Cadê o spawn deles? Aqui, o spawn deles? Do Seals? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, tá ali, achei, achei. Cabeça. Toma! Tá olhando pra onde? Tá amoscando aí? Kill Confirmed. Vagabundo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar esse Kill Confirmed aqui. Kill Confirmed. Não dá susto. Eles recuaram em pressão minha. Ih, foi tatagabombinha. Caraca! não. Só foi aqui. Não foi. Não fui. Não sei. Tudo que... ando... andando... pirando... sei lá... Vamo lá, guys! Little guys! Eita! Boa! Será que eu matei? Que teve um arzinho e ele não tá agradável. Um blade meio ruim. Kill the knife. Straight down! Kill confirmed! I'm out! Ainda dá pra fazer mais uma coisinha. Vamo lá, mais uma do que os freaks... O sensor está capturando seu target. E aqui. Friendly lightning strike in now. Mandei. Kill the knife. Eita! Arrumatei toda tua moto. Achei as suas. Mas mataram de granada. Bom, a gente já fez bastante que Street. Já fizemos quatro. Quatro. Eu acho. Se eu não me engana. Galera, eu tô gravando isso aí na... Na promoção da Steam. Diz que eu não tenho muita coisa a falar. Eita! Muita coisa a falar. Mas... Só uma gameplay simples mesmo por... Tiverção. Né? Deixa eu... deixa eu passar a arma aqui. Eu acho que aqui é uma... Metralhadora. Calma aí. Deixa eu passar. Ninguém me viu. Tá. Esmoscaram ali. Tira! Tira! Meu Deus! Tá descontrolado isso, cara. Não sei. Me desculpa. Foi mal. Tinha uma... Tinha um mosquito aí, velho. Por isso que eu... Eu te matei. Perdão. Perdoa. Tá dançando aí, ô. Tá dançando aí, ô. É eu, hein. Esse dançadinho de hoje em dia quer dançar com uma capa... De proteção neles. Ali é maluquinha. Matei. Ah, tô muito bom de faca, cara. Tô muito bom de faca. Flash! Pega! 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 Ai! Tomei, cara! Eu caí igual uma minhoca quando de barriga, velho. Caraca! Vai, acho que tá. Granadinha! Pipoquinha! Pipoca! 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 Pega! 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 Pronto! Pega! Pega, foi confirmado! Pega! Opa, opa, assim, sim, sim, estava fazendo nada, né? É, ok, então, tá bom, calma, moço, calma, depois a gente faz isso Então, obrigado por ter assistido o vídeo, um like aí só pra divulgar, tá? E obrigado por tudo, pela companhia de vocês E desculpa os erros desse vídeo aí do Black Ops, tá? Obrigado Então, fui isso, até, até meu PC novo, talvez, ou, ou repiu isso Não sei, valeu, tchau Fui isso